Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Durto aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou a avançar aqui com o exército do Durto Para cima da facção de Bayer Sunling Na intenção da gente libertar os anões aqui de Krakadrak Para ajudar a gente a lutar contra o caos né Que é muito importante O exército do caos estava aqui em Norsk Começou a descer pelo mar Então provavelmente ele vai voltar aqui para o velho mundo E a gente pode brigar com ele Estamos com as nossas duas magas A Felislaw É Arwen Só fui confirmar se o nome era esse mesmo Sugerido pelo Eric no canal Então Arwen Quando era criança sua família foi morta Gente você tem que parar de matar a família dos senhores aqui gente Deixa eles ter pai e mãe Não é igual com a dele não Enfim Passar o turno aqui para começar a falar Quando ela era criança a família dela foi morta Por guerreiros do caos E em meio a confusão ela foi salva por Patrulheiros da Mata Virgem Que levaram ela para uma escola de magia Onde ela pudesse dominar A magia que ela sentia dentro dela Ela estudou livros da escola de morte Lá dentro da escola E estudou o livro da escola das trevas também Só que essa escola ela foi atacada por vampiros do novo mundo Que imagino que ele estava se referindo aos vampiros da Os piratas da costa ali né A costa dos vampiros na real E por isso a Arwen decidiu que ela declarou vingança a todos os guerreiros do caos e vampiros do novo mundo Para se vingar da destruição da sua família e da escola onde ela aprendeu O nome do livro acho que era Tinhoso ou Coisa Ruim Alguma coisa assim Entendo Se vocês quiserem ler aí Tá na Na parte Acho que 16 do Durto Onde ele escreveu a história Eu não coloquei na 17 Porque normalmente eu sempre tô alguns episódios adiantado na gravação Que é justamente para dar tempo de eu terminar a campanha Antes que tenha outra atualização importante no jogo E meu save game para de funcionar Igual aconteceu com a campanha do Azrag E de Mussilon Que inclusive eu tava até pensando em fazer a campanha toda de novo deles né Até o momento que eu parei Para terminar a campanha depois E hoje eu vou falar para vocês sobre O caminho da Ariel para a escuridão Após o tratado que ela fez com a Morath Então No caminho de volta para a Theoloren Depois desse cerco a Grunde que ela fez com o Orion Ela teve diversos argumentos com o Orion Que acabou não chegando a lugar nenhum Eles estavam com diversas opiniões diferentes E esse ano Devido a essas discussões O outono chegou bem rigoroso Com um vento frio de inverno Então O outono que deveria ser o outono Acabou deixando a floresta mais adormecida do que o normal né Já que tava no inverno E o mais estranho também É que Nesse ano Que teve seu outono totalmente diferente O Orion ele não Ressuscitou né Ele ressuscita toda a primavera Quando a floresta renasce E todo inverno ele volta a repousar Até que ele seja reencarnado de novo em outro elfo Então nesse ano ele não retornou O que A caçada selvagem achou estranho né Inclusive alguns emissados da caçada selvagem Foram até o cavalo dos tempos Pra perguntar O que aconteceu né Tentar Descobrir alguma forma de fazer ele voltar Mas a Ariel não tava dando bola pra eles E falou que não ia ajudar em nada E de tempos em tempos Essa Corrupção que ela espalhava Enquanto treinava suas escolas das trevas Dentro de Theoloren Afetava os espíritos da floresta E alguns elfos também Que acabaram ficando mais agressivos Então campos bretonianos Que chegavam perto de Theoloren Eram expulsos Pra mais longe da floresta Espíritos da floresta Atacavam com mais frequência os próprios elfos Anões Anões que Faziam caravanos por perto Eram atacados E pele verdes Eram completamente exterminados Derrote Derrote em batalhas Eram Eram Acho que eu vou pegar Marimburgo ali Tando mole Assim Na verdade vem até aqui Primeiro Dritsha Então Ela descobriu que Morgror nasceu na floresta das sombras Que se eu não me engano é aqui pra cima Deixa eu ver Normalmente tem um nome Sei lá Acho que é o nome da provisa Nordland Ostland Hoshland Midland Pelo que eu me lembro Floresta das sombras É essa região aqui Essas florestas tem aqui Então Morgror nasceu Por ali E A Ariel Falou que ia mandar um exército Pra Interceptar ele E trazer Morgror Até o carvalho dos tempos Pra que ela conseguisse Pegar o poder dele pra ela Então Ela foi lá Levou o exército Pelas raízes do mundo É isso Deixa eu ver aqui primeiro Nem vou lutar isso aqui Aqui acho que eu já posso libertar os anões Posso então Anões Vocês estão libertados agora aí Os anões de Karakadraq Vamos proteger eles aqui das tribos norsca Enquanto a gente Pega a capital deles aqui também né Vou até vir até Não pode ficar aí mesmo Durt Fica em Não dá pra ficar emboscado Porque ele tá nos vendo Mas fica aqui na Pronteira Tá Marcelina Vamos Tentar salvar aquela cidade do Império ali Eu tô com medo dele De me interceptar Que eu não sei se a gente consegue dar conta Com os dois exércitos Será que ele vai me interceptar? Eu tô muito cabreiro de me jogar ali E ele já me exterminar de cara Bom Bom Esse exército aqui tem pouco infantaria Esse aqui tem muito mais E tem cavalaria Então acredito que com o dela Eu consigo bater no exército dele Vamos fazer o seguinte Primeiro vou colocar Marcelina aqui E vou colocar a Arya um pouquinho mais pra frente Acho que ele não vai querer emboscar os exércitos Estando em desvantagem Mas vamos descobrir Beleza Então chegando lá A Arya eu consegui emboscar O exército do Morgor E... Derrotou o exército dele Com bastante facilidade até Pelo que conta na história E trouxeram o Morgor Pra dentro do Carvalho dos Tempos Pra fazer o ritual Que a Arya queria fazer Pra pegar o poder dele É... O Durto É... Foi o único que Resolveu impedir esse ritual Né... Porque... Ele achou uma blasfêmia Né... A maior blasfêmia até hoje Que os elves fizeram Né... Colocar um... Corruptor Dentro do Carvalho dos Tempos Pra fazer um ritual desse Então... Ele foi o único que Impediu a Arya de fazer isso Porque senão ela teria conseguido Então o Durto chegou lá No momento que ele tava realizando o ritual E matou o Morgor Na frente de todo mundo E... A Arya ficou extremamente irritada Com isso Foi pra cima do Durto Só que ela hesitou No último momento Porque ela sabia Que se ela... Batesse num espírito Ancião da floresta Isso não ia favorecer ela Né... Então ela evitou E disse que foi por misericórdia E não por fraqueza E a situação dela só vai piorando Daí pra frente Ah que ótimo Agora apareceu um exército Ali do lado de Kouronê Que bom que a Dritia tá ali perto Pelo que eu tava lendo no mod lá Da invasão do caos Que eu tô usando aqui Parece que a invasão acontece Normalmente a primeira invasão acontece Pelo turno 150 né Acho que no máximo 150 E a invasão principal Máximo é o turno 200 Então a gente tá no turno Acho que 159 agora Esse que a gente tá passando Daqui a pouco a invasão principal Deve chegar aí Tomara que se o Morgor Tenta atacar a gente Ele não consiga realizar A emboscada dele O Império não tá conseguindo Se defender de nada Nossa Os bichos atacam ele Com uma facilidade O Morgor não tentou atacar a gente Olha só Confederação de Luxemburgo Aliança de defesa Bora Temos que nos juntar contra essas ameaças Por enquanto Pacto de Nagração com Vampira Aí é demais Elirion Aliança de defesa Vocês estão em guerra Com culto prazer Então Tudo bem O Caracadegar que tá brigando com o Barsonling Excelente É isso que eu esperava Já que eu libertei vocês Justamente pra isso né Pra vocês segurar as pontas No norte aí Vou dar uma ajuda financeira Para eles também Pra eles conseguirem Construir tudo que eles precisam Beleza Agora cadê a Dritia Dritia Vamos voltar aqui Porque hoje tem um encontro ali marcado Contra o Harald Plagueis E ele tem bastante guerreiros do caos E um canhão dos infernos Que vai ser bem chatinho de derrubar Mas com nossos cavaleiros falcão Até que vai ser bem tranquilo Tá então o Morgor Ele não quis sair de perto da gente né Porque ele quis devastar aqui a cidade Então a gente vai chegar perto com a Marcelina A gente vai atacar com a Arwen O Morgor vai correr né besta Então a Marcelina agora vem aqui pra perto Morgor Tchau Morgor Vamos nos livrar dessa ameaça aí A gente vai ficar livre e ir atrás do caos Então a Arwen já ganhou o atributo aí do retalhador de crânios Resistência a ataques à distância mais 30% E vamos colocar o ponto em... Bom você tem escola da morte também segundo a sua história né Então vamos pôr um ponto no parasita espiritual aí E Marcelina você vai colocar um ponto em... Estaciamento de almas Que eu não lembro o que faz a magia Então deixa eu ver Não é uma beleza de magia assim né Então acho que nem compensa pegar isso Vou pegar esse aqui que dá o... Não Tormenta Seria interessante para as unidades voadoras Hummm Não sei, não sei É por um estaciamento de almas mesmo vai Durto Pra onde vou te mandar agora A Thaik's Lev está se posicionando aqui pra... Província do Barson Ling Excelente Feche de alcança de Krakadrak Então vamos continuar devastando tudo Devastar Não vou subjulgar uma facção de Norsk Porque não vai me ajudar em nada Então Krakadrak deixa eu te dar uma ajuda financeira aí Pra você fazer as coisas que você precisa Eu vou te dar um bom dia Eu te dou 50 mil Dá pra você começar uma vida aí Dá pra você começar uma vida aí Eu te dou 50 mil Dá pra você começar uma vida aí Beleza Se tiver uma rebelião a gente consegue segurar Se tiver uma rebelião a gente consegue segurar Se tiver uma rebelião a gente consegue segurar Ahn... Tem que acampar um pouco ainda Tem que acampar um pouco ainda Pra recuperar nosso exército Antes de ir pra cima dele E aí E aí E aí E aí Parece que tem Skavens em Marimburgo ali Estão fazendo cerco ali Beleza Ele decidiu atacar uma de nossas cidades aqui Vamos tentar machucar o exército deles o máximo possível Pra Dritya finalizar em seguida Então vamos salvar aqui E bora lá Beleza Meu O motivo principal de querer lutar isso aqui Porque eu quero Exterminar o canhão dos infernos dele Então vou tentar ficar bem longe com a minha infantaria aqui Afinal eu não tenho muita Vou até deixar a guarda perpétua atrás deles aqui Arqueiros na lateral Beleza Meu cavaleiro de falcão pode ficar aqui na direita Meus cavaleiros Montados ficam na esquerda Arbóreos Vamos ficar no meio das dredes Pra reforçar nossa linha de frente E a águia também Beleza Vamos começar aqui Cavaleiros de falcão já podem ir vindo aqui pra trás Meus cavaleiros montados podem ir lá pra trás Deixa que eles venham pra cima aqui da gente Eu adoro a armadura desses cavaleiros do caos Eu adoro a armadura desses cavaleiros do caos E como eles são muito maiores que o próprio cavalo A primeira coisa que a gente faz aqui é jogar uma magia no canhão dos infernos pra garantir que ele pare de atirar nas águias Não sei se eu já mostrei pra vocês mas o canhão dos infernos ele é controlado por anões e anões do caos obviamente né Os anões normais nunca ajudariam nisso tem que ser os anões do caos Eu quero sair do modo escaramuça se prepara pra atirar aí na galera Vou mandar os cavaleiros do arqueiro ele atirar nos guias do caos O canhão eu vou perseguir aqui pra me livrar da unidade por completo Não quero que sobe nada Não caça os anões e os traidores E aqui a gente vai tentar jogar uma magia aqui Espero que dê pra acertar uma galera Mas dá pra acertar duas unidades guerreiras do caos Não pra machucar muito mas Faltam quatro anõezinhos aqui Pelo menos do canhão a gente tá livre Eu duvido que eles vão conseguir recrutar outro Eu duvido que eles vão conseguir recrutar outro Não todo mundo atirando os salteadores montados que também são bem chatos Só tem um carinha no canhão ali então com certeza já era Vocês todos aqui podem atirar aqueles guerreiros do caos ali Nossa águia pode vir Deixa eu ver com quem se vai brigar Vai brigar com os Trolls ali Se prepara que eles estão vindo aqui pela direita Gente Vem lá Vai brigar com o cavaleiro Vai brigar com o cavaleiro E a primeira vez ele vai brigar com os cacos Primeiro a gente matar esses salteadores montados aí Porque espalha a gente enche um saco Agora a perpétua vem pra cá Deixa as arqueas no meio aqui Sei que não vai dar pra gente segurar quase nada Mas o ideal é a gente só machucar mesmo Vou até deixar essa galera aqui que está perseguindo esses cavaleiros aqui, bater neles aí, quer dizer, esquecer eles aí e vir ajudar aqui. Esse aqui vai ser impossível de a gente bombar. A águia pode vir aqui ajudar a enfrentar esse Senhor do Caos, vai que a gente mata ele ainda. Algo bem difícil de acontecer, né, mas... Arqueiro, vocês vêm pra cá, vocês vêm pro outro lado aqui, vamos flanquear eles com flechas. Pode metralhar os guerreiros do Caos de Alabardas aí, e vocês os cavaleiros do Caos aqui que vão ser bem chatos da gente matar. Estão prontos! A nossa vontade já está querendo correr, afinal, essa vontade dele é uma brincadeira, né, e se em general por perto, a liderança das unidades é bem fraca, então a gente corre pra qualquer coisa. A raiva está correta! Não está correta, Azrae! Mãe, ordem, armas fechadas! A morte vai ser em seu alívio! Calma-se! Guarda-se! Guarda-se! Calma-se! 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 Seu ordem? Bows of Athel-Laurin! Guarda-se! Com uma é outra! Calma-se! Pronto, hosp wages! Beata-se! Tô! Patrude-se! Calma-se! Cai-se! Calma-se! Quemapece! Ver respirabilidade! Os cavaleiros do caos aqui seguindo a gente, ver se a gente consegue bater neles Dar uma investida nos cavaleiros do caos aí, ver se a gente consegue matar mais Então mesmo o nosso exército quase sem nem ter se machucado eles foram totalmente aniquilados porque estávamos defendendo uma cidade e pela falta de um general para cuidar do nosso exército a liderança deles é muito frágil e não consegue segurar a batalha por quase nada de tempo Mas pelo menos o canhão dos infernos deles a gente conseguiu se livrar, então é só a gente ir lá e destruir o resto do exército E eles tem muito guerreiro do caos, nossa senhora Cara que Dunk se uniu contra a gente, por que? Culto do prazer convido eles, são os anões que ficam lá na lustra Aqui a gente tem alguns orcs que virão brigar com a gente em Myrmidens Deixa eu ver se eu vou querer lutar isso ou não Provavelmente não né, então... Tá, a gente conseguiu ganhar ainda Realmente preciso preparar um exército para deixar aqui porque esses orcs estão embaçados Então o exército dele se mover um pouquinho ali para a direita e sumiu Quando o exército está na sua visão, mesmo que esteja lá no fundo, o jogo acho que não precisa mostrar a câmera lá Corpo comercial com o Lucine, com certeza a gente libertou eles, então a gente tem que ajudar agora economicamente A gente tem que ajudar a se 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 ajudar Tá, nosso povoado devastado aqui, já tem outro exército chegando perto do caos aqui, vamos atacar esse galera aqui com a Dricha, nós temos bastante fantaria e bastante monstros para brigar com os deles, porém a gente tem pouca arqueira aqui para exterminar as cavalarias que eles têm, mas eu acredito que a gente consiga ganhar, então vamos tentar. Vamos lá Dricha! Começamos com 18 ventos de magia, dá para tentar pegar um pouquinho mais aí né, então, beleza, agora sim. Nossas Dríades vocês não tem condições de enfrentar os guerreiros do caos deles, então o que eu quero fazer é deixar todas as minhas unidades do lado direito aqui, e eu quero tentar cercar eles por esse lado. Meus arqueiros podem ficar aqui pela esquerda, cavadores de falcões aqui na direita, arbóreos fiquem aqui, homens árvores aqui por enquanto, Dricha junto com as suas Dríades aqui no meio. Vamos pausar rapidamente, cavaleiros de falcões são meu grupo 1, vocês já podem ir lá para cima deles e acertar cada um dos cavaleiros do caos que eu machuquei. Tá ali, vamos lá pegar eles então. Nossas Dríades podem, ou nossas arbóres podem ficar aqui no meio, homens árvores aqui no meio, arqueiros aqui e vocês aí, os guerreiros elegantes podem ficar atrás das Dríades por enquanto. Acho que eles vão querer vir para cima né, porque os guerreiros do caos eles sempre se acham os fortões, então vamos aguardar. Eu acho que não quero abrir nem tanto a minha formação assim, então eu vou fechar aqui com essas Dríades e colocar umas atrás de apoio só. Então, arbóreos podem ir para cá, já estão atirando aqui nos cavaleiros do caos deles, só vão tentar sair do alcance desses salteadores ali. Estão jogando umas flechas de fogo ali, vamos tentar acertar essas Crises do caos o máximo possível. Estão aguardando ordens. E agora que eles investiram aqui nas Dríades, vamos para cima deles, jogam miasma para reduzir a velocidade deles e vamos para cima. Aqui a gente já vai tentar acertar um pêndulo para toda essa galera aqui. Então vamos lá, dois, um, toma pêndulo. Tá, não sei para onde meu pêndulo foi, mas ele sumiu e não deu dano nenhum, ok. Mas sei que eu gosto, jogo. Passou a minha árvore, pode ir ali brigar com as novidades, poderia vir brigar aqui com o general deles. Arqueiros, pode não tirar em alguma coisa, não sei ficar parado esperando. O general deles está quase na nossa mão aqui. A minha árvore vem para cá e arqueiros deem a volta aqui que eu preciso desflanquear essa galera. Quase na hora de a gente jogar outro pêndulo. Então agora os três arqueiros mesmo, esses deles do caos aqui. Enquanto o nosso armado vai segurar eles. Vamos ver se a gente consegue. Bom, agora o pêndulo vai ser bonito, não é possível que ele vai sumir de novo né. Então vamos tentar mais uma vez o pêndulo sombrio. Agora sim, agora eu gostei de ver. Agora sim, agora eu gostei de ver. O general deles morreu, sumiu. Onde que ele está? O general deles morreu, sumiu. Onde que ele está? Onde que ele está? Ele está aqui ainda. Ele está aqui ainda. Um tapa nele do que tinha. Olha lá. Vamos correr o nome da gente. Não por muito tempo que os nossos arqueiros de falcão ali já estão virando dele com força. Essa galera aí correu. Vamos focar... Nesses direitos de alabarda aqui. Podem machucar bastante a gente. Ignora sua carruagem aí, vem pra cá. Vamos jogar um debuffo nesses caras aqui. E humilhar as malices. Se eles perdem, atacar corpo a corpo. E a gente aceita tudo mais fácil. Vamos jogar um debuffo nesses caras aqui. E humilhar as malices. Vai atrás, galerinha. Vai atrás, galerinha. Onde vai. Tranquilo! Vamos obedecer. Tem de vocês que ficam aqui. Esquímulo. Vem a gente fazendo yêuizadinho. Conhece habita Ageno. Tem de pessoas que ficam com as malices. E o que está chegando aqui. Tem de Logo! Quem foi com você? Vamos voar! Eles têm de ir. Arquivo de Itaú Arquivo de Thaú É um jogo para o Arquivo de Itaú Vá contra eles Nós temos que perseguir mais gente Então eu deixo colocar ele em slow motion Só para mandar a galera perseguir Porque se não perseguir esse exército dele E enfrentar de novo vai ser um problema A gente já tem um problema Que tem outro exército vindo para cima da gente Então Tá águias vem para o outro cara Vem aqui agora, vocês tenta vir nesse, e bota ai pra usar de normal. Bom, as guias elegantes são bem rápidas, então eu espero que elas consigam alcançar bastante ai do exército deles. Vocês podem sair desses ai que já estão me machucado, vem perseguir outra galera. Acelera. Bom, isso aqui atira em movimento, então é muito bom, a gente pode perseguir enquanto atira neles. Seis, três, tá, esse aqui já vai sumir. Esse aqui também já sumiu. Temos esses aqui ainda, então vamos ver se a gente consegue lá pegar eles. Duvido muito, então vai ser uma batalha, vitória acirrada. Beleza, vamos matar os prisioneiros. Vamos, vamos dar um fugidinho aqui né. Vamos atacar de novo. Pra gente subir com esse exército de vez. A gente perdeu o Madrid, mas do bem. Acho que não vai dar pra gente colonizar aqui de novo né, ou a gente alcança. Não, não alcançamos. Então a gente tem um problema porque o outro exército já tá vindo ali e eu não vou conseguir recorrer meu exército a tempo pra brigar com eles. Então eu vou apelar pros meus caríssimos aliados. Império e anões, por favor, vão ali me ajudar. Eu já lidei com um exército. Pra você vamos colocar um ponto em... O que? Põe em despertar da floresta. Aqui a gente vai usar agora uma raiz subterrânea pra vir até aqui. Pra gente conseguir devastar essa cidade depois. Depois vou marchar pra Praga Escaven. Tá drit, agora a gente segurou um ponto aqui. Vamos colocar em... Mais vida. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar sobre a história da Arwen é que ela encontrou depois alguém com uma história parecida dela, que era um guarda caminhos. Então a gente vai pegar um guarda caminhos depois e colocar no exército dela. Eu vou deixar ela sozinha aqui. Mas se bem que eu posso continuar com as duas juntas aqui, não tem problema. Eu vou deixar as duas emboscadas. Porque eu quero ver se aparece aquele exército dos homensferas que sumiu. Eu vou ficar aqui bloqueando o exército do Khazrak. E quem sabe a gente possa ter que chegar lá antes dele chegar na gente. Nosso herói que nos moveu. Dodan. Dodan pode ser o que vai ficar no exército dela. Não tenho problema nenhum quanto a isso. Ah, só que por enquanto vamos usar ele aqui. Ou pode ser esse aqui também. Vamos trazer esse pra cá. O Escura. Passa o turno. Eu continuo subindo aqui. Depois que ela chegar perto de onde estão as homensferas a gente pode... Na verdade eu poderia mandar ela caçar os orcs. Estão me atrapalhando bastante. Mas acho que pra isso eu teria que ter outro exército. Sei lá. Eu não consigo nem bancar mais um exército também. Então vai ter que ser o dela mesmo. Ela já enfrentou todas as homensferas que ela tinha que enfrentar. Então agora está na hora de ela caçar os orcs. Não Boris. Eu mandei pra você ir pra cima do exército do caos. Você recua. Aí está de brincadeira comigo. Então o rival ali arregou. Viu que o amiguinho dele foi destroçado pela delete ali e arregou. Então vamos voltar aqui a acelerar. Vocês viram a importância de machucar o exército ali com a guarnição que teve né. Porque se ele tivesse aquele canhão dos infernos ali naquela batalha contra a Dritya. E minha formação totalmente juntinha do jeito que eu fiz ali. Nossa. O canhão ia dar dano em sei lá. Quatro unidades ao mesmo tempo. Ia ser literalmente o caos pra gente. Fora que o canhão do caos ali do canhão dos infernos ele causa terror e medo. Então ajuda muito a fazer suas unidades correrem no campo de batalha. Assim como a maioria dos exércitos deles faz isso. Tá cor comercial. Aceito. Vamos lá que se leva. Quero ver você totalmente recuperado aí pra quando chegar a invasão principal. Depois que eu derrubar a Praga Skaven eu vou caminhar com o Durdo nessas ruínas e procurar onde tem Skaven. Vou expulsar eles de lá também. Vamos acelerar aqui pra gente procurar o exército que tá escondido. Esse exército aí. Aqui talvez caia na nossa emboscada. É. Então a gente vai ter uma emboscada aí do exército da Arwen. Acredito que eu não vou nem notar. Mas faz tempo que a gente faz uma emboscada né. Então vamos lá. Beleza eles tem bastante minotauros no exército deles. Vamos tentar sortear mais ventos de magia aqui. Então eu quero começar a me livrando dos minotauros. Conseguimos bastante ventos de magia. Muito bom de que a gente vai ter duas magas no nosso exército né. Então os minotauros são todos aqui atrás. Esses minotauros aqui eles tem a pelagem mais esbranquiçada. Bem bizarro. Ou parece que é... Fala de textura. Sei lá. Não. Parece que eles são brancos. Tá. Então eu quero... quatro guerras da mata virgem desse lado aqui. Eu quero um daquele lado ali. Uma guarda perpétua daquele lado ali. Junto com duas guardas eternas. Duas guardas eternas. Uma guarda perpétua. Dois arqueiros mirando ali na infantaria deles. Meu homem árvore vai vir brigar com os saigur deles. Que é uma ameaça intensa. Mas a gente vai dar um jeito. Então os cavaleiros selvagens eu quero dois de cada lado aqui. Um de cada tipo né. Quem falta? Acho que ninguém. Nossos reforços vão vir aqui perto da gente. Então... Opa. Falta esses dois aqui ó. Como que eu pude esquecer? Mais duas lanças pra gente derrubar carruagem e minotauros aí. Então rapidamente eu vou começar. Pausar. Que é muito importante. Então meu homem árvore já pode ali brigar com aquele saigur. Patrulheiros da mata virgem vem brigar com esses minotauros aqui primeiro. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Esses patrulheiros aqui vem brigar aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. E vocês aqui. Meus arqueiros. Podem atirar nesses rebanhos de gores com escudos. Meus cavaleiros selvagens. Podem vir aqui atropelar esses minotauros. Vão tentar matar eles. Um por vez. E minha darkweaver. Pode jogar um. Como é o nome da magia? Vento gélido. Melhorado ali nos minotauros. Vamos colocar slow motion. Porque vai vir nosso reforço ali. Eu quero ver. Onde eu vou mandar ele certinho. Então as flechas já começaram a voar nos gores aqui. Vocês podem ter escudo ou não. Eles não vão conseguir resistir a tanta flecha dos dois lados. Minha darkweaver pode ir lá brigar com os minotauros também. Se conseguir. Vocês todos já podem vir aqui se jogar no meio do combate. Nem precisa pensar muito. Minha darkweaver. Eu quero que você jogue aqui. Essa magia aqui. Essa magia aqui. Que vai. Como é que é? Vento cortante. Vai ficar girando umas lâminas aqui. Muito louca. No meio dos homensferas. Isso dá um dano absurdo. Se pegar por bastante tempo. Dá um dano absurdo. A Marcelina já está em uma águia. Então ela chega rapidão em combate. Vamos mandar ela brigar com o Saigur lá também. Os minotauros aqui pelo menos esses dois já estão quase mortos. E umas arpias foram ali pegar nos arqueiros. Mas a gente consegue aguentar. Meus cavaleiros de falcão aqui. Vão ser meu grupo dois. Todos meus outros arqueiros. Pera aí. Tem uma outra área que chegou aqui. Grupo dois. Todos meus arqueiros vêm aqui para trás. Grupo três. O Darkweaver ainda não pode usar magia de novo. Então. Só vamos continuar pressionando aí. Arpias desistiram das nossas unidades. Cavaleiros selvais. Podem todos ali brigar com aqueles minotauros de arma grande. Que já ajudaram bastante aí. Vocês aqui guarda eterna podem brigar com os bestigores. E vocês todos podem atirar no senhor das feras deles. Então vocês vêm todos aqui para cima desses bestigores. Bota magia já livre então. Vento gêndo daqui para cá. Bora. Pelo menos o saidor deles está bem ocupado ali. Então eles não conseguem jogar magia na rede direito. Patrulha da Mata Virgem. Eu preciso que vocês flanqueiem essa galera aí. Senão a gente não vai conseguir matar eles rápido. Marcelina pode se jogar no meio desses arqueiros aí que você aguenta tranquilamente Você poderia até usar suas magias pra... Opa, pera aí que alguém veio pegar aqui a Darkweaver, tem que ficar atento com isso Vou jogar uma cura na Darkweaver, tá apanhando bem feio aqui Eu não tô acelerando, gente, porque os homensferos são bem rápidos e como tem dois exércitos pra eu comandar aqui, eu não quero perder os momentos de usar as coisas certas Eu sei que a batalha demora bem mais em slow motion, mas é até mais fácil eu chegar aqui, por exemplo, e dar um zoom na batalha pra vocês enxergarem Então é bem melhor Como estamos aqui, Saigor e Homem-Arvor brigando no X1 Uma carruagem tá ali caçando nosso... Ixi, rapaz, vamos sair daqui que os minotaurs iam pegar a Marcelina A coisa tá feia pros nossos magos Inclusive cercar a Darkweaver aqui Vou até usar aqui o vento cortante no meio de três infantarias E vou mandar uma infantaria vir aqui ajudar a Darkweaver Marcelina, você tem que fugir daí, minha filha Tá correndo Eu vou tentar impedir que ela seja morta, gente, mas é meio difícil Afinal tem arqueiros atirando a gente aqui, né? Então eu vou mandar aqui, duas dessas aqui, beleza Vento cortante pode mandar aqui Cavaleiro selvagem, tudo certo aí Já mandei a Zaga pegar ali os arqueiros dele pra eles não acertarem a Marcelina, que tá com pouca vida Inclusive ela correu de vez agora e a Darkweaver também correu de vez Pelo menos assim ela consegue sair do campo de batalha, né? Porque eu mandando ela sair, ela não sai Vou matar esse senhor das feras aí logo, gente, por favor Acelera de novo O senhor das feras dele tá quase morto É possível tudo isso de arqueiro acertando ele, não é morrer Não, aparentemente meus arqueiros estão de sacanagem, né? Acho que acabou Beleza, as duas saíram vivas, apesar dos apesares Tem alguém lutando com a gente ainda, não é morrer O Saigur desse tá lutando com a gente ainda O cavaleiro selvagem vai perseguir essa galera aqui O banho de bestigores Agora sem vitória que o Saigur desse decidiu correr Vocês podem perseguir aí, não precisa todo mundo mesmo Carinha, né? Então Um grupo de águias vem nesse aqui Vou colocar Um de vocês vem aqui Um de vocês vem aqui Arqueiros podem continuar em movimento pra cá Vem cá Vem cá Os seis dois Vou tentar pegar aquele Saigur ali Antes que ele pegue a linha ali pra fugir Acho que ele vai fugir mesmo assim Faz parte Temos um grupo aqui, acho que é as carruagens, né? Vamos lá pegar as carruagens Quanto mais a gente conseguir matar por completo aqui Melhor pra gente Espero que ele seja o último exército dessa facção do Morgor Pra gente exterminar ela por um tempo Beleza, vitória incontestável Fiquei até com pena agora de a gente ter matado desse cara aqui A partir do coração deles A gente perdeu aqui uma unidade de arqueiros Um guarda eterna As nossas duas magas estão quase mortas Deu puxado essa batalha aqui Mas a gente vai ter que atacar eles de novo ainda Manada Sombragora apareceu com o exército completo aqui agora Vou ter que voltar com o exército de Eltariel Porque todos os homens férias estão indo pra cima da gente E tá complicado E tá complicado E tá complicado E tá complicado Amém. Beleza, maré da ruína, então significa que vai aparecer outro Exército do Caos no Deserto do Caos lá em cima, então eu estaria, vamos voltar pra cá, esquece os orcs por enquanto, não tem o que a gente fazer. A menos deixar alguém aqui cuidando, mesmo que seja com um exército sozinho, então Dave, cuida aí de Myrnais pra mim, não deixa os orcs passarem. Nossa Darkweaver pode montar num cavalo, depois um unicórnio, pra ela pegar a águia daqui a pouco, vamos atacar de novo esse exército aqui, pra gente se livrar dele. Ficou muito pesar, eu vou resolver isso aqui, mas se eu ver que uma das duas vai morrer, eu vou lutar, então eu vou salvar, vou resolver, se uma das duas morrer, eu vou lutar, porque é absurdo que, ah não, vamos jogar ela de suicídio, tendo tudo isso aqui de unidade pra me matar. Vamos ver, ok, nenhuma delas morreu, excelente. Tá, pelo visto, ainda não foi o último exército deles, infelizmente. Então, vamos acampar aqui, as duas, vamos recuperar a guarda eterna que você perdeu aqui, e o arqueiro. E Marcelino não perdeu nenhuma, então só fica de boa aí. Nosso homem é a árvore ancião, pode botar os tentáculos inseparáveis aqui, sangra da terra, procurar as unidades que precisar. Estes são os tempos derrotas. Acesse os tempos derrotos, eles vão atacar as pessoas por que eles são abissuais. Assim a gente abre caminho para os anões retomarem a sua província. Próximo passo é a gente ir para cima de Fosse Fernal. Estou confundindo os lugares. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui gente, porque já deu tempo e eu não quero deixar gigante igual o vídeo anterior. Porque lá foi só para adiantar o Carvalho dos Tempos mesmo. Assim que der para eu melhorar de novo, eu vou fazer um vídeo grandão de novo até eu conseguir dar o upgrade total nele. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para ajudar no crescimento. Clica no sininho para receber notificações. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Durto e tchau!